Lembra-se de Zanatta? O que aconteceu com o ex-jogador que comandou o Vasco campeão brasileiro de 74? Dono de um futebol técnico, excelente passe e grande qualidade ofensiva, Carlos Alberto Zanatta, ou apenas Zanatta, iniciou sua carreira aos 19 anos jogando pelo Flamengo. Ele foi peça fundamental no Clube da Gávea na conquista do Campeonato Estadual de 1972. Porém, no ano seguinte, desembarcou em São Januário. E foi exatamente pelo Clube Cruz Maltino que Zanatta ganhou o maior destaque e viveu a grande e inesquecível fase de sua vida. Lá, o habilidoso Meia conquistou os títulos mais marcantes de sua carreira, o Estadual de 1977 e o Brasileirão de 1974. Zanatta? Arrescou? Passou? Passou? Zanatta? Zanatta? Em 1978, o jogador foi parar no México, mais precisamente no Monterrey, por onde não conquistou títulos, mas como sempre, marcou sua passagem com ótimas atuações. Carlos Alberto Zanatta Amato nasceu na pacada cidade de São José do Rio Pardo, em São Paulo, em 6 de setembro de 1950. Na ginga de cor, o estilo acadêmico de um garoto que conquistou rapidamente o carinho dos torcedores do time da Gávea. Alto como Carlinhos Violino e Franzino como Dequinha, o time do Zanatta deixou o interior paulista para tentar a sorte no time de maior torcida do Brasil. Zanatta chegou ao clube de regatas do Flamengo em meados de 1966, quando foi indicado pelo ex-jogador do Flamengo, Velal. Bastante reservado, o paulista Zanatta parecia um tanto perdido na cidade maravilhosa. Sentia saudades da vida pacata de São José do Rio Pardo, cidade que também revelou Antônio José Rondinelli e Tobias para o mesmo Flamengo. No fim da cidade de 1969, aos 19 anos de idade, Zanatta recebia do treinador Gilbert sua esperada oportunidade de jogar no time principal do Flamengo, ao lado dos amigos Liminha e Fio Maravilha. Suas atuações no torneio Internacional de Verão, na Taça Guanabara e no torneio Roberto Gomes Pedrosa, ambos em 1970, foram mais do que suficientes para sua afirmação no cenário carioca. Jogador de grande mobilidade, Zanatta era utilizado na posição de volante, apesar da evidente percepção de que seu futebol ficava limitado naquela posição. Campeão da Taça Guanabara de 1970, Zanatta foi cogitado nas convocações da seleção brasileira. Mas, para o técnico Yostrit, toda essa badalação prejudicava o próprio desenvolvimento de Zanatta. Eu e Yostrit dizia, o Zanatta era um menino humilde até que a imprensa o estragou. Essa história de seleção brasileira aconteceu fora de hora e isso prejudicou o jogador. E foi o técnico Yostrit que, na intenção de melhorar o rendimento do time no meio de campo, decidiu aproveitar Zanatta na função de meia-armador. Na primeira edição da Bola de Prata da revista Placar, em 1970, o resultado das apurações revelou o que todos já esperavam. Zanatta foi um dos ganhadores do disputado prêmio. Zanatta era o nome certo para a Copa de 74 devido à ótima fase que vivenciava e à admiração que toda a torcida depositava naquela jovem promessa. Contudo, veio então o dia 3 de junho de 1971. Numa banal disputa com Tostal e um amistoso contra o Cruzeiro, Zanatta quebrou a perna e permaneceu 10 meses inativo. Aquele acidente marcou profundamente sua personalidade e seu modo de ver o futebol. Os bons contratos que deixou de fazer, a seleção que não o convocou, os gols que não fez. Entre os temores do esquecimento e o descanso em São José do Rio Pardo, o jogador fazia planos e sentia muita falta dos gramados. Refeito do trauma, Zanatta participou das conquistas do Torneio Internacional de Verão, Torneio do Povo, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, todos em 1972. Quando o Mário Jorge Logo Zagallo aportou na Gávea, o rumo das coisas foram ficando diferentes. O velho Lobo não estava certo da total recuperação de Zanatta e decidiu mantê-lo em Minha e Zé Mário. Mesmo quando Zé Mário se machucou, Zanatta voltou ao time e Zagallo achou que ele não foi bem. Depois de algumas entrevistas do jogador, interpretadas como um sinal de rebeldia, Zagallo aconselhou os diretores para aceitar uma proposta do Vasco. Zanatta realizou um total de 140 partidas pelo Flamengo. Foram 65 vitórias, 44 empates, 31 derrotas e 16 gols marcados. Em 1973, Zanatta foi negociado com o clube de regatas Vasco da Gama por 800 mil cruzeiros. Feliz, o técnico Mário Travalini sonhava com Zanatta no lugar de Bugle, que naquela oportunidade já manifestava seu interesse em deixar o clube, além da incerteza da permanência de Tostão. E foi exatamente pelo clube Cruz Baltino que Zanatta ganhou o maior destaque e viveu a grande e inesquecível fase de sua vida. Lá, o habilidoso Meia conquistou os títulos mais marcantes de sua carreira, o estadual de 1977 e o Brasileirão de 1974, no qual formou, ao lado de Andrada, Alci, Ademir, Jorginho Carvoeiro e Roberto Dinamite, um dos grandes times da história do Vasco. Naquela decisão do Brasileirão de 1974, Jorginho Carvoeiro fez contra o Cruzeiro o gol do título, mas naquele time de mais raça do que técnica, Zanatta se sobressaía com talento. Evidentemente com um pouquinho mais de ângulo. Lá está o Zanatta colocado para cobrar essa falta em favor do Vasco, enquanto a defesa do Cruzeiro cuida da marcação. Na grande área, o arqueiro Vitor se mantém à esquerda do gol. Zanatta voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Vasco, caiu o primeiro gol! Vasco 1, Cruzeiro 0 Ele tinha tudo para não ser bem recebido no Vasco, pois era muito identificado com o Flamengo. Mas bastava Zanatta pegar na bola, principalmente quando saía da defesa fazendo a ligação com o ataque, que isso era esquecido. Ele conduziu o time com serenidade e, ao mesmo tempo, com muita raça ao título de 74, cobrando faltas e executando cruzamentos com perfeição. Quando ninguém acreditava que o Vasco pudesse superar no quadrangular decisivo três forças do futebol, como Santos, Cruzeiro e Internacional, estava lá Zanatta. Domínio de Fidelis, a Zanatta, a Jorginho, sai Vitor, Jorginho cruza, olha o perigo aí! Não, errei o segundo gol, não! Foi fora a bola! Ou pois é? Impedimento. Ah, já estava empugnado o lance, eu fiquei em dúvida, que vez por outra com o vidro aqui. Bom jogo, bom futebol. Alcir, sentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalha-se, olha o gol! Gol, gol, gol! Gol do Vasco da Gama! Sorzinho! Aos 32 minutos! Agora, Vasco da Gama 2, Cruzeiro 1, termina o jogo, termina o jogo, Vasco da Gama campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de discurso. Uma grande festa no Maracanã, com muitos torcedores tentando invadir o campo. Das 28 partidas realizadas pelo Vasco, na campanha do Brasileirão de 74, Zanatta participou de 26. Fez apenas dois gols, sendo um deles o do empate com o Internacional no Maracanã na fase decisiva. Zanatta permaneceu no Vasco da Gama. Neste mesmo ano, o jogador foi parar no México, mais precisamente no Monterrey, por onde não conquistou o título, mas como sempre, marcou sua passagem com ótimas atuações. De volta ao Rio de Janeiro, Zanatta recusou uma proposta do Bangor e acertou com o Coritiba, onde encerrou sua carreira como jogador profissional. Algum tempo depois, iniciou sua trajetória como treinador em equipes como Vasco da Gama e também na Arábia Saudita, onde dirigiu, entre outras equipes, o Al-Ali. Atualmente, Zanatta deixou sua querida Campinas, onde trabalhava na revelação de jogadores e mudou para o Rio de Janeiro, onde está aposentado e definitivamente não quer mais saber de futebol. E aí